Oi, meus amores, tudo bem? Tô aqui preparando os ingredientes. Já lavei tudo, já cortei, porque hoje a receita, gente, tá deliciosa. E vou te ensinar um jeito bem prático, fácil de preparar esse prato. Vou usar hoje nessa receita filé de frango. Mas se você quiser usar carne bovina, carne de porco, você fique à vontade. Eu vou fazer hoje com carne de frango, porque aqui em casa todo mundo gosta. E é uma carne também mais em conta pra gente estar adquirindo. E eu tenho aqui 600 gramas de filé de frango cortadinho em tirinhas, tá? Tá temperado com dois dentes de alho e uma colher de sopa de molho shoyu. Então eu deixei aqui marinando. Já tem mais ou menos uns 15 minutos que já está aqui marinando nesse temperinho. Uma cenoura grande cortada na diagonal, mas o corte você pode cortar do jeito que você quiser, tá? Um brócolis. Se você quiser usar só a metade do brócolis, você fique à vontade. Mas é porque hoje eu vou cozinhar, gente, um pacote de 500 gramas de macarrão. Porque eu vou fazer uma receita pra seis pessoas. Vou usar também cinco folhas de acelga cortada na diagonal. Uma couve-flor. Cebola cortada em tirinhas. E 100 gramas de champignon. O champignon nessa receita também é opcional. Você coloca se você quiser, tá? Pro molho dessa receita eu vou usar o molho pronto. Molho pronto pra akisoba. Então é bem fácil, né? Facilita bastante. Molho shoyu tá aqui. Azeite. Vou usar também sal pra colocar na água do cozimento do macarrão. O macarrão que eu vou usar nessa receita é um macarrão próprio pra akisoba também, tá? É um macarrão que não contém ovos. A água já está começando a ferver. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia de sal. A dica que eu dou na hora de cozinhar macarrão é que você coloque bastante água. A água aqui, ó, fervendo. Vou colocar aqui o macarrão. Frigideira aqueceu. Vou colocar os filés de frango. E vou deixar fritar até ficar douradinho. O frango grelhou. Agora eu vou colocar a cenoura. Vou colocar a cenoura primeiro, porque a cenoura é um pouco mais dura do que os outros legumes. Vou deixar essa cenoura refogar por pelo menos um minutinho aqui junto com esse filé de frango. Vou colocar a cebola também. Agora vou colocar couve-flor, brócolos e acelga. Vou adicionar também uma colher de vinagrete. Vou colocar oito colheres de sopa de molho shoyu. E vou colocar o molho para a kisoba. E vou deixar os legumes cozinharem até ficarem al dente. Os legumes cozinharam aqui, estão al dente. Agora eu vou adicionar o champignon. Agora vou colocar o macarrão e mexer. A dica que eu dou para vocês é se vocês quiserem usar um pouquinho do caldo do cozimento do macarrão, fica perfeito. Eu sempre faço isso, eu coloco uma ou duas colheres de sopa do caldo da água do macarrão. Mas você vai colocando um pouquinho, porque a água tem sal. E vai provando para ver se não vai ficar salgado. Olha isso, gente, que prato saboroso e delicioso. Vou desligar o fogo e servir. Tá tudo pronto, agora chegou a hora de provar. Tá uma delícia esse atsoba. Faz aí, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém para fazer essa receita deliciosa, muito fácil. E eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.